Oi gente, hoje o vídeo é de rotina da manhã, mais ou menos, né? Uma rotina da manhã. A gente vai gravar o que a gente geralmente faz aqui em casa de manhã, todo dia. E aí os meninos já estão ali, ó, brincando. Eles acordam, vão brincar, eu deixo essa parte assim pra eles brincarem mesmo, enquanto eu faço café pro meu marido. Isso é uma coisa que não está na rotina, meu marido acordar cedo. Hoje ele só tá aqui porque tá gravando, né, seu Flávio? É, tem que trabalhar. Ah, que susto! O que foi isso? O que foi isso? Veide, assustou a gente, Veide? Você ouviu? A gente pulou da pia pro chão, foi isso, Veide? É, olha só, cheio de... Ah, Veide! Ele pulou e fez aquele barulho, que ele não tá muito gordinho, tá plus size. É, Veide? Já tomou conta do vídeo, ó. Vai abrir... Curioso. Tem nada aí pra você, Veide? Ele abre tudo. Tem dias que ele tá querendo abrir tudo. Abre tudo, se enfia debaixo do fogão. Sem nem comer de cama debaixo do fogão. Aí eu já coloquei a comida deles aqui. Hoje eles vão comer geléia de macotó. Eles também gostam de comer banana de manhã. Mas aí, geralmente, depois... Antes do almoço, eu dou mais alguma coisa pra eles comerem. Aí eles pedem ou bisnaguinha, ou banana. Bora! Cuidado com o Veide, pra não tropeçar no Veide. Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. O que vocês tão jogando aí? Planta, vermelho zumbis? Cês tão jogando online? Não, é... Tão de batalha no seu corpo. E a mamãe aproveitou e tomou um... Iacote não tem nada. É o meu Iacote dos Minho. Não, Iacote. Hã? Iacote dos Minho hoje? É. É. Colacto basilos vivos. Casei e acidophilos. Não é casei e xinopo? Casei e xinopo. A do Iacote. Isso aí é outra marca, mamãe. Ah, então é só casei que tá escrito aqui. Casei e acidophilos. Casou com quem? Não sei. Casei. Casei. Vou ficar no meio do caminho, né, Luque? Acha que tá atrapalhando, não? E aí, então, agora eu e o Flávio vamos tomar nosso café. Vamos deixar as crianças brincar um pouquinho. Depois eu vou lá lavar minha louça e botar o almoço pra fazer. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos. Já tomamos nosso café. E agora que os meninos já brincaram muito ali, agora é hora do dever. Sempre mais ou menos assim, essa hora, 10 horas, 10 e meia, eu coloco eles pra fazer o dever. Aí o Paulinho sempre faz primeiro. Eles gostam de fazer separados, não gostam de fazer juntos, não. Aí o Paulinho faz primeiro e quando o Paulinho acaba, o Toquinho vai pra fazer. Aí eu coloco aqui no celular do Flávio a aula, porque eles não têm aula online, né? Eles têm aula gravada. A professora grava e aí eles vão ver a aula e fazem os deveres. E aí o Paulinho tem aula de matemática hoje. Matemática, inglês e geografia. Aí ele vai começar com matemática. Ah não, tem ciências também. Aí o Paulinho vai fazer. Bora, Paulinho, fazer o dever. O que você falou bora? Bora. Bora sim, bora. O Paulinho faz na mesa e o Toquinho gosta de fazer ali. Aí eu tiro os negócios ali do computador e o Toquinho faz ali. Paulinho, quando a gente chama o Paulinho, é Paulinho. Paulinho vai, Paulinho fica de três curinhas. O Toquinho fica. Fazendo manha. O que você falou aí? O Toquinho fica. Não, mas o Toquinho fica não é todo dia não, tadinho. Mas ele fica. Quando ele não quer fazer, aí ele fica de manha. Às vezes ele vem fazer direitinho, né, Toquinho? O Paulinho sempre vai numa boa. Teve um dia que eu tava vendo eles conversando lá em cima. Aí o Paulinho tava falando assim. Bora, Toquinho, fazer o dever cedo. Antes, quando a gente acorda, toma café, vamos fazer logo o dever. Pra ir pra gente ficar livre pra brincar. Ah, é isso aí. É. Tá certo. O Toquinho fala, ah, não. O Paulinho vai fazer, eu coloco sempre ali pra fazer. Ele termina um, vem me mostrar. Aí, se tiver mais um, coloca ele pra fazer o outro. Aí ele termina e vem me mostrar. E aí, enquanto ele fica aqui fazendo dever, eu vou lá lavar meu mundaréu de louça. Porque a pia tá assim. E aí, enquanto ele fica ali, eu vou lá fazer minhas coisas. Lavar louça, botar roupa pra lavar, fazer almoço. E é isso aí. Bora! Bora simbora aí nesse dever aí de matemática. Então a primeira aula é aula de matemática, Paulinho? O papai falou logo na hora que eu ia falar a página. Então vamos cortar aqui pro Paulinho terminar o dever. E olha só quem chegou aqui, ele deitou no chão. Vader, quer ir pegar sol, Vader? Sabe o que é mais interessante? A gente tava aqui esse tempo todo, ele tava lá em cima. Ele ouviu a gente começar a gravar, desceu e se deitou ali. É. Eu nunca vi gato pra gostar tanto de aparecer que nem o Vader. Todo dia ele pede pra ir pegar o solzinho dele lá fora. Agora ele não tá pedindo não. Quer ir, Vader? Vamos? Quer sim. Vamos ver se ele vai. Vamos pegar sol. Vou pegar vitamina D. Vai? Vai nada. Quer ir? Ou não? Vai ou volta? Só falta o Lu que desceu pra eu pegar sol. Enquanto o Paulinho tá lá fazendo o dever dele, o Toquinho fica aqui brincando um pouquinho. E aí depois o Toquinho que vai, enquanto o Paulinho toma banho. É bom que fica com a tela inteira, né, Toquinho? Ou vocês gostam de jogar junto com a tela dividida? Com a tela inteira. Paulinho, acabou de terminar o dever de matemática, né, Paulinho? Agora, pra comprovar, o Paulinho tem que enviar fotos pra tia. Eu tenho que enviar a foto. Enviar a foto do dever pronto pra tia. Pra comprovar o que você fez. Fazer isso mesmo, né, mamãe? É. É só essa página aí? É. Não, não. Queria, tu veio um barulhão. Tira logo da mão. Ah, saiu deitada. Baixa, assim, abaixa. E com o negócio pra abaixar, tira a foto. O Paulinho já terminou o primeiro dever dele. Eu já terminei também de lavar meu mundaréu de louça. E também já coloquei uma batata doce ali pra cozinhar, pra fazer pro almoço. Então o Paulinho vai lá partir pro segundo dever. E aqui, vou guardar minha louça. Então é isso. A gente volta daqui a pouco. Bye bye. Enquanto isso, o Toquinho tá ali quietinho jogando, né, Toquinho? Quem é esse personagem, Toquinho? Patinadora elétrica. Patinadora elétrica? Você tá jogando online? Eu já. Vamos ver se o Toquinho é bom. Eu acho que vai sair lá. O Toquinho tá virando pró, hein. Parece que o Toquinho é pró aí, porque isso daí não é um online. Isso aí é um online que as pessoas te ajudam. Isso aí ele tá lutando contra bots, que é o jogo. Lutando contra esses bichinhos aí. Mas no multiplayer, eu e Toquinho ficamos morrendo toda hora. Esse daí é a operação. Você e os jogadores têm que derrotar as ordens. De planta, eu tô em busca de vinho, zumbi, dançarina. E de zumbi, que eu tenho a busca de vinho. Você virou uma cabra. Ô, braço. Acabei, mamãe. O que tem que fazer agora? Já enviou pra professora de novo? Aham. Agora então o Paulinho vai lá em cima pegar a roupa dele, tomar banho. E aí agora é a vez do Toquinho fazer o dever. Então agora é a vez do Toquinho, olha lá. O Paulinho já tomou o banho dele. Vamos, Toquinho. Bora? O Toquinho hoje vai fazer um dever de geografia. E enquanto o Paulinho espera, porque aí depois o Toquinho vai tomar banho e a gente vai todo mundo almoçar. Eu faço aqui com ele porque o Toquinho tá na alfabetização. Então eu tenho que ler pra ele, tenho que explicar. E aí ele já tá até... já tá sabendo ler e escrever tudo direitinho, né? Foi a ruta. Alfabetização em casa. Mas conseguimos, né, Toquinho? Conseguimos? Toca aqui. Muito bem. Então vamos. Toquinho, agora que você sabe ler e escrever, você não precisa mais pedir pra ninguém ler o jogo, né? Você pode jogar sozinho. Então, ó, a gente vai estudar a construção da moradia. Você conhece a história dos três porquinhos? Com que materiais cada porquinho constrói a sua casa? E a sua moradia? Como foi construída? Aí aqui tem o que vai vir no capítulo, identificar os materiais que podem ser feitos as moradias. Ih, ele... Ih, saiu de baixo do sofá. Tava dormindo o Luque. Eu disse que não, o Luque tava dormindo. Bom, então o Toquinho já terminou de fazer o dever dele. Teve a geografia da moradia. Já. Hoje foi rápido, hein? Hoje foi rápido porque tinha pouco. Aí já fez tudo. Esse daqui não tem. Só até aqui. E aí ele pediu um biscoito, vai comer um biscoitinho pra depois tomar banho e almoçar. Toquinho, lavar a mão antes de comer o biscoito. Você botou a mão no Luque. Não doido. Muito bem. Voltamos, gato de novo. Voltamos. Toquinho já tomou banho. Tá cheirosinho. Tá cheirosinho, Toquinho. Tá? E o Paulinho já tá ali comendo, já tá almoçando. Prato de pedreiro, hein? Prato de pedreiro? Pratão. E aí agora a gente vai almoçar todo mundo. E é isso. Vamos botar a comida agora do Toquinho, minha e do Flávio. E a gente se vê então no próximo vídeo. Essa foi a nossa rotina da manhã. Agora já estamos na parte da tarde. Então vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. A gente esqueceu de falar lá no início, né? Se inscreve no canal. Então é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.